Senhoras e senhores deputados, todos nós, senhor presidente, no exercício do mandato, participamos dos debates relativos à construção de outra sede para o desenvolvimento das atividades do poder legislativo, prevaleceu, por justas razões, o entendimento de que o Palácio Tiradentes, por seu histórico, já não mais suportava, sem a degradação consequente, as atividades permanentes do poder legislativo. E aí foi decidida a construção de uma nova sede para as atividades que eu chamo de mais rotineiras, ficando o Palácio Tiradentes preservado como bem histórico para as solenidades e para também as visitações públicas. O que, além de preservar o patrimônio histórico, preservaria também, ou preservará também, as suas instalações. verificamos, senhor presidente, no poder judiciário, também a expansão, a construção de outros edifícios, não só aqui no Tribunal de Justiça, que é ao lado, mas também em várias comarcas. O poder judiciário foi construindo, vou usar a expressão, as suas sedes. O próprio Ministério Público também, também fez o mesmo. E aí, senhor presidente, enquanto as providências aqui no poder legislativo vão sendo tomadas para a construção de uma nova sede, tomo conhecimento, vou usar a expressão, de um imbroglio ocorrido no Tribunal Regional Eleitoral. À época, sob a presidência do desembargador Luiz Beiter, o TRE resolveu construir uma nova sede. Todas as providências foram tomadas e tudo indicava que a nova sede ia ser construída. O desembargador Luiz Beiter, substituído depois pela desembargadora Letícia Sardas, que deu continuidade a todo o procedimento para que a nova sede fosse construída. É claro que houve lá contestações. E agora, sob a presidência do desembargador Bernardo Garcês, depois de um processo rigoroso de apuração, todas as iniciativas voltadas, todas as providências concretizadas para a construção da nova sede do TRE foi tudo anulado. E os antecessores, pelos atos praticados, correm o risco de uma responsabilização, podendo carregar com isto outros servidores que exerciam carros de direção. Ao tomar conhecimento e recebendo cópia de todas as apurações e das conclusões das apurações feitas e dos encaminhamentos, me preocupei em trazer tal experiência para acautelar especialmente os componentes da nossa mesa diretora em relação a cuidados necessários para que os mesmos erros não sejam cometidos. Tenho aqui, senhor presidente, a resolução última que farei também chegar às mãos do presidente da Casa, a decisão do processo administrativo número 182.574.2013, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Mas a resolução que aprovou, a resolução que aprovou todo o relatório feito depois da investigação, encaminha, pede providência ao Conselho Nacional de Justiça, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, demonstrando claramente as repercussões que este relatório poderá, ao final das contas, alcançar, fazendo com que penalizações possam ocorrer, alcançando especialmente o ex-presidente do TRE, desembargador Luiz Sveiter e, por força de consequência, a sua sucessora, a desembargadora da legislação. Diz a decisão que, além do enfrentamento de normas em vigor que não foram observadas, para a elaboração do projeto, ainda as providências iniciais, com despesas, inclusive, desconsideraram manifestações do Instituto Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, sobre a altura do prédio. 18 metros para o IFAM, 63 metros no projeto. Com 18 metros, o prédio não atenderia as necessidades do TRE. Mas 63 metros contrariam as normas em vigor, tendo em vista a própria localização do empreendimento. Portanto, senhor presidente, eu venho a esta tribuna porque o poder legislativo é sempre muito mais rapidamente alcançado por qualquer contestação aos atos praticados por seus integrantes. E, tendo em vista esta deplorável experiência que vem do Tribunal Regional Eleitoral, eu estou encaminhando ao deputado Paulo Melo, nosso presidente, primeiro, cópia da decisão. Segundo, a resolução 868 de 2004, que aprova a decisão de quem fez a investigação de todo esse caso. Mas eu peço a vossa excelência que, pelo menos, a resolução 868 de 2014, com todos os encaminhamentos e assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, seja transcrita nos anais desta Casa para que todos os parlamentares possam desta resolução tomar conhecimento. Lamentar profundamente que algo desta natureza e de tal gravidade esteja alcançando o Tribunal Regional Eleitoral, comprometendo, portanto, a imagem do nosso poder judiciário. porque, uma vez anulada a iniciativa para a construção de uma nova sede do TRE, os olhos vão sendo voltados para os outros edifícios construídos. E a dúvida, que é o alimento da alma, por mais rigoroso que tenha sido o procedimento anterior para a construção, tudo pode ser colocado também sob suspeição, considerando principalmente que, antes de chegar ao Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Luiz Sveiter também presidiu o Tribunal de Justiça que, certamente, deliberou ou participou das decisões para a construção das novas edificações. Esperando, e é isto que eu espero, que o Poder Legislativo, ao construir a sua nova sede, cuide com todos os rigores para que as normas sejam observadas e amanhã nada, nenhum mínimo de suspeição possa ser levantado para que a população olhe do Poder Legislativo com mais rancor. que olhe com rigor, mas não com rancor, que a decisão de construir uma nova sede para o Poder Legislativo teve rigorosamente o objetivo de preservar o Palácio Tiradentes, mas, ao mesmo tempo, dando a ele uma destinação que, seguramente, vai fazer com que a população possa estar mais presente nas visitações e o Parlamento possa desenvolver as suas atividades sem o peso na consciência de estar contribuindo para a destruição de um patrimônio histórico de tamanha relevância quanto é o Palácio Tiradentes. Muito obrigado, senhor presidente.